Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude. Hoje, nós, as namoradas, estamos aqui para responder a nossa vez. Quem sabe mais sobre os namorados na Laude? Amor, você começa, viu? E eu vou apresentar pra vocês... Lari! Oi! Eu sou a Ana Té... Tainá! Ah, sei lá, amor! Eu sou a Ana Fazer o EG. Eu também vou apresentar pra vocês... Caiox! Caiox, mano! Não é caiox, não? Não, não. Podia ser caião, cai... Caião, cai... Enfim, Dodote, que conhece. E o Laude Coringa. Inclusive, eu estou louca pra conhecer ele melhor. Estou atrapalhando. E se acontecer alguma discussão, aquelas brindas aí, e lascou, porque eu vou estar aqui em convite. Vai estar no meio. Como da primeira vez, foi os moleque que estavam com a plaquinha pra escrever, aqui, ó, agora são elas, porque aqui é da paz, né? Só gasolina, né? Dá paz, o galão de gasolina aqui do lado. Hoje vai estourar, estralar mesmo. Quem perder aí do casal... Vai morrer. Eu vou bater no final, né? Vai trocar. Eu acho que é a gente que vai rodar, viu? Deixa o likezão no vídeo aí. Bora, porque eu vou ficar aqui de cara fechada olhando pra ela, porque se ela errar qualquer pergunta, é a culpa totalmente dela. Ô, louco! Deu uma resposta pra cima de você que vai fazer. Carada! Isso é porque o cara era da paz do Brasil. Todo mundo nos comentários aí, hashtag cadê o Jordan, que ele fugiu desse vídeo aí. Exato, ele é nada. Ele é nada. Estamos muito bravos. Também. A cara de quem acabou de rebolar a palavra. Que prazer pro Neymar. Ai, velho. Tamo junto. Bora com a gente, bora. Todos prontos? Sim. Pra começar de leves, né? Qual o apelido que seu namorado odeia ou gosta menos? Tem pouco... Meu, eu não sei, velho. Vamos supor que você chama ele de chuchuzinho e ele fala, chuchuzinho ou não, né, mano? 20 grafis, já. Já mostra ali pra câmera. Ah, tá. Eu acho que é Momo. Eu acho que é chuchuzinho. Ah, tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, porque nunca na vida tu me chamou de chuchuzinho. Ah, eu me achou pegando porque ele falou, eu chamo de chuchuzinho assim, tá? Ah, sim, que é difícil ganhar. Eu, na minha vez, fui tudo competitivo. Fui como? Como você tá ganhando? Vamos ver as respostas aí. Respostas na tela e produção. Apelido que eu odeio, que ela me chama, tipo, acho que não tem nenhum. Porque, geralmente, ela não me chama por um desapelido que eu não gosto. Mano, é óbvio. Eu achei que tinha opção. Não existe chuchudinha. Foi muito grotesco. Foi o Caio que deu a ideia. Lógico que não, só tô aqui pra programar. Não, agora a gente vai ver a minha resposta. Quer dizer? Quando ele aqui, ó, agora deu merda? Quando foi colocado, eu acho que ele botou na ordenada. Então, mano, o apelido que eu tinha colocado era chuchu. Chuchu? Eu nunca te chamei chuchu. Pera, chuchu. Aí ela falou, chuchuzinho, chuchu, chuchu. Ficha, eu nunca chamei assim, chuchu. Porque ela nunca me chamou de um apelido que eu não gosto. Aí ele falou assim, não, mas tem um apelido que você não gosta. Eu falei, então, no geral, quando alguém me chama de chuchu, eu não gosto. Ah, não. Aí dá pra jogar chuchu. Mas fica tranquilo, viu, chuchu? A próxima tá mais pesada. O que seu namorado prefere no beijo? Calma, calma. A lentidão. Ou aquela com a mordidinha. O que que é isso? A mordidinha lenta ou rápido? Ah, essa é muita sacanagem. Pelo amor de Deus. Eu acertaria. Você já foi, já foi. Pera. Você tá de sacanagem, né? No beijo eu prefiro lento. É, coringa, se prepara, hein. Lento, lento. Aê! Pronto! Pate! Vamos! Vamos! Prova próxima. O que o seu namorado acha... Ah, essa daí complicada. Tenho certeza que eu vou apanhar, mano. Amor, pensa direito. Vou colocar isso aqui, mas acho que não. E aí, Coringa? O que você tem a dizer? Ela é linda toda, né, mano? Ai, que fofinha. O que eu acho mais bonito nela é a personalidade dela, tipo assim, características físicas todas são de um rio igual de... Ah, vamos rindo, muito rindo. Falou bonito, mas errou. Mas se eu errei, tipo assim, já achei que eu ia estar com salva já de pó. Você morreu, mas morreu atirando. Então, eu nunca cheguei pra ela e falei tipo assim, eu gosto disso, gosto disso. Porque ela sabe que ela é linda inteira, senão eu vou morrer também, gente. Mas, eu gosto muito do sotaque dela. Ai, que foda, mano. Por isso que eu falei, é só pensar, amor. Só pensou, não sei, não se taca. Não, não, eu tô achando que é o que importa. Tá tudo bem, né? O que vale é o que importa. É, obrigada, amor, é feliz. O que vale é a intenção de serem importantes. Ó, essa aqui, ó, se vocês errarem, até eu vou pro time deles, hein. Qual que é a data mais importante pra eles? Ó, a data mais importante pra mim. Tem que ter um troçamento nessa, não é possível. Tá, tá isso aqui. Vai errar, defende, a resposta tem que bater. Tainá já mostrou. É o meu, é a mesma coisa. Alô, pera, alô, pera, alô, pera, alô. Eu não te conheci, amor. Eu perguntei, gente, se era data. Refaz tudo, não. É de relacionamento. Tu colocou meu aniversário. É porque eu achei que ia falar. Amor, lá é de relacionamento, né? Não, esse vídeo aqui é de casal. É sobre você. Qual foi o hospital que eu nasci? Eu vou saber. É de relacionamento. Posso colocar o vídeo? Qual é? Qual é? Qual é? É... O dia 1, tipo assim, de todo ano. Opa, opa, opa. Vai começar a deixar o meu aniversário. Não, vai sair de 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 deixar o meu aniversário. Não faz sentido pra mim isso, gente. Então, vai tá tudo bem. Não vai, Coringa. A data mais importante pra mim? Então, essa aí ela vai ter que saber responder. Porque ela sabe que eu odeio esse negócio de data. E tipo, não sei data de quando começa, quando é sei lá o quê. Então, a resposta é, não tem data. Agora é sobre relacionamento. Você respondeu tudo sobre relacionamento. Alô, quem sabe mais de casal? Você soltou. Não, a pergunta é quem é de casal. Verdade, eu soltei o ano novo, mano. Tá aí, tá vendo? Tá saindo, tá aí. Houve um equívoco. Sobre a gente, mano. Sobre a nossa história. Sobre nós dois, né? Sobre nós dois. Então, agora... Mano, um a zero. Nós está indo pra quinta pergunta. A comida favorita do seu namorado. Se tu errar essa, eu vou ficar triste, hein? Só vamos saber aí no vídeo, né? Minha comida favorita é churrasco. Ah, ele finalmente! A gente tropeou um tracinho. Não, não, não. Eu vou ficar chateado. Saladinha de batata fria. Aê! Refeita, receita, receita! Aê! Dois a um, então, indo pra Carlejível aqui, ó. Pelo furdunce aí dos vídeos. Pô, a Ana vai fazer uma pergunta esta. Lógico que vai ter mais perguntas aí, gente. Vai, Caio! Vai, mano! No primeiro date de comida de vocês, qual foi a comida pedida? A comida pedida, né? Não, o cara. Só falta você dizer que não. Não. O primeiro dia que a gente se encontrou foi no dia da só trackball. Então, tipo, só bebi água nesse dia, não com cuidado. Amor, perguntou o primeiro dia de comida. O primeiro dia de comida. E você sabe, amor, custava isso pra ver séculos. Mas não ia responder isso daí nunca. Foda, a gente pediu costela, não te pegue. Poringão? Nem lembro. Cara, eu acho que... Como eu ia na casa dela das primeiras vezes, era sanduíche, né? E era ela que pedia. Não faz sentido você. Fui na casa dela, e ela falou assim, você tá com fome? Não, tô com fome não. Ela falou assim, não. Vou pedir um hambúrguer, um hambúrguer desse tamanho. Caraca. Não aguentei comer nem metade do hambúrguer. A primeira... A primeira coisa que ele fez... A primeira coisa... Ó, salário, mãe. A primeira coisa que ele comeu na minha casa, desculpa, eu meto no joelho do menino, você pediu salame. Ô, Cuidado, a primeira coisa que você me deu pra comer foi salame, né, mãe? Eu não pongo salame. Você pediu sanduíche. Não foi sanduíche, irmãozinho. O Lacar segue em dois a um, hein? Já com dez perguntas. Pra todo mundo ficar feliz agora, porque essa aqui é muito difícil de errar. Essa aqui, hein? Qual foi o primeiro presente que você deu pro seu namorado? Ah, desespero. Ah, gente, não. Minha cabeça tá paralisada. Bota mais tempo aí. Primeiro, mano. Bota mais tempo aí. Primeiro. Porque aí você vai ter um minutinho, vai. O meu é chocolate e um catáculo da Nike. Ah, pega. Primeiro presente da Nike? Nossa, tá surfando, tio. Caraca. Ah, meu, tem erro, né? Não, não é, não. Tá ligado? Dá até eu nunca esqueço itens, coisas preciosas. Você acha que eu vou esquecer? Vai, bora pro vídeo aí, produção. Vamos ver a resposta aí dos homens. O primeiro presente que eu recebi dela, teve dois que pode descaracterizar o primeiro presente. Eu vou chutar, não vou chutar, vou acertar. Foi chocolate a primeira vez. Foi, tipo, bem no comecinho, quando a gente tava se conhecendo, ela tinha falado de um chocolate que ela gostava bastante. Aí ela trouxe pra mim e falou, olha, prova esse chocolate e tal. Depois teve o outro, que foi a blusa, que foi um presente de uma data comemorativa. Caralho, é toque. Ah, é toque. Ah, é toque. Ah, é toque. E partimos no empate agora, velho. Então, o primeiro presente que ela me deu, eu acredito que tenha sido um buque de flor. Isso, isso, isso. Maravilhoso. Caraca, ganhou. Lindo, 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 lindo. Aí vai acabar, rapaziada. Sabia? Seu namorado gosta mais de roupas, viajar, comida ou jogar? De tudo. Pode juntar tudo e emendar. E vai esquentar mesmo vocês aí. A minha resposta é viajar. A minha resposta é como ele trabalha com jogos. Ah, mano. Não, eu que... Mano. Apega. Fiquem tranquilos vocês aí de casa. Nenhum relacionamento vai acabar graças desse vídeo. Então, entre roupa, viajar, comida e jogar, eu vou... Eu vou colocar como viajar, porque jogar... 3x3, hein? Eu gosto mais de roupa. Não vai. Não saiu do jogo. 4x3. Eu fiquei em dúvida em jogar, mas... Eu também. Mas é por lá. O cara já faz isso trabalhando. Quantos namoros seu namorado já teve? Nossa, essa aqui é uma dunzinha. Antes de você. Tem que ser antes. Teve uns que eu não considerei namoro. Uns, uns o quê? Namoro. Quando namorou, né? Namorou. A pessoa tem que namorar. Um louco, e agora? Se você falou coisa de menina, você não corra não, viu? Acabou, viu? Que eu saiba foi uma vez só. Que eu saiba também foi uma vez só. Que eu saiba também foi uma vez só. Que eu saiba também foi uma vez só. Que eu saiba. E olha lá. Foi meu namoro. Não sei se dá pra falar que foi um namoro, namoro mesmo. Mas eu acho que então é só um. Ela vai falar um. Chegou. Nossa, o empate veio. Ixi, mano. Vai ficar na última. Deixa o número baixo. Deixa o número baixo. Quê? Não teve uns que um foi oficialmente, então eu acho que dois. Ô, mãe, nessa daí tu responde o número menor possível. Eu cheguei. 4x4, mano. Última pergunta, hein. Quantos filhos seu namorado pretende que tenha? Nenhum. É mais pra frente, né? Um dia, né? O Braddock tinha falado pra mim que ele queria ter uma creche. Um 10. Vídeo na tela. Agora, final. Última rodada. Eu pretendo ter um filho. Nossa senhora! E a virada acontece agora no escanteio. Agora vai empatar. Agora vai acabar. Uma pergunta complicada. Porque eu quero ter filho, mas agora não. Em relação a quantidade, eu nunca parei pra pensar se eu quero ter um, dois, três, cinco mil. Então eu vou falar dois. Quando que você falou pra mim que queria ter dois filhos, não sabe? Você não quer nem filho? Eu não quero ter filho agora. Então fale nenhum. E por que que você não falou nem pra lá? Não, meu Deus. Pô, eu também não tô acreditando com essa virada histórica. Vamos escolher uma trollagem. Vamos escolher uma trollagem. Tudo culpa dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Alguma coisa pra se defender e por isso. Não foi meu. Então, galera. A trollagem vai ser o seguinte. Como foi no primeiro vídeo lá. O Jon e a Nara que teve que gravar um TikTok zoado de casal. Hoje vai ter que ser o Tainayacurin... 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 Tem que ser o TikTok. 5x4 no placar daí. A virada veio. Caraca. Tchau. Beijo.